Portaria do Auxílio Financeiro Complementar da União acabou de sair, portaria de agosto, e agora, quando cai na minha conta, é isso que eu quero saber. Vídeo rapidinho aqui, acompanhe. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal, mais um vídeo do PIN Salarial da Enfermagem, desta vez para falar da portaria que saiu. Ontem, muita gente perguntando aqui no canal, quando sai a portaria? Vai sair logo? Que dia que sai? Bem, gente, geralmente ela sai no dia 28, 29, hoje é dia 28, então já está publicado a portaria de agosto. E aí, o que acontece depois da publicação? Geralmente, o Ministério da Saúde encaminha os recursos, eles estão liberados na conta da gestão municipal ou estadual em dois dias. Então, hoje, dia 28, 29, 30, 31 de agosto, provavelmente os recursos estarão disponíveis nas contas dos gestores. E aí, ele tem até 30 dias para pagar. A gente sempre fala disso aqui no canal, mas não custa relembrar que o prazo é 30 dias para pagar. E aí, o colega, às vezes, fica um pouco irritado, porque o dinheiro não caiu no quinto dia útil, né? Não é assim. Apesar de que muitos gestores estão pagando, inclusive, junto com o salário base. Então, sai o base, lá no contra-cheque já tem o auxílio financeiro complementar da União. Parabéns para esses prefeitos que têm conseguido fazer esse pagamento no quinto dia útil, mas não é todo mundo, né? Muitos pagam no dia 10, dia 15, muitos só pagam no final do mês e tem gente que só paga no outro mês, o que é muito grave, né? Então, vamos aguardar aí, recurso, já já na conta dos gestores e aí na sua conta. O vídeo foi esse, rapidinho, eu peço para que deixe o like, isso é muito importante para o nosso canal. E se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber o nosso conteúdo toda semana. Qualquer novidade, te volto aqui, vídeo novo para você. Forte abraço, tchau, tchau. Tchau.